Caetano Veloso, 13 de maio Essa música do Caetano falar sobre o fim da escravidão, 13 de maio Faz parte de um belo show, de um belo disco do Caetano que é Noites para o Norte Muito bem, 13 de maio de 2020, 132 anos da Lei Áurea, 132 anos da libertação dos escravos Que libertação foi essa? Foi um cheque sem fundos? O que você acha? Muitos historiadores, muitos integrantes do movimento negro consideram essa data como cheque sem fundos Justamente porque não houve por parte do Estado nenhum tipo de indenização, nenhum tipo de auxílio A este ex-escravo, a este escravo que ganhou a liberdade a partir de então Eu vou citar para vocês uma frase do abolicionista Joaquim Nabuco, que eu acho muito importante A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil Será que permaneceu? Eu acho que sim E você, o que você acha? Pensando na história do Brasil, foram quatro séculos, praticamente quatro séculos, quase quatro séculos de escravidão Primeiro foram escravizados os indígenas, que acabou não dando certo Logo em seguida, ainda no século XVI, nós tivemos o início da escravidão dos negros oriundos da África E nós tivemos uma triste história, uma triste página da nossa história durante séculos, milhões de negros escravizados Houve muita resistência, quando a gente pensa na escravidão, a gente não pode pensar na escravidão simplesmente como uma aceitação Uma forma de resistência foi a questão do quilombo E o grande nome desta luta, Subir dos Palmares, do quilombo dos Palmares Tanto é que o movimento negro prefere o mês de novembro para comemorar, na verdade, para ter esse dia da consciência negra Em homenagem ao Subir dos Palmares Mas eu vou falar mais do século XIX, o processo de abolição da escravidão Foi um processo lento, gradual, aqui no Brasil O Brasil, o último país do Ocidente a acabar com a escravidão Pressão da Inglaterra, muita pressão por parte da Inglaterra Lembrando que a Inglaterra vivenciou, ela foi pioneira na Revolução Industrial Estamos com as máquinas a todo vapor, início do século XIX E para a Inglaterra não interessa mais manter relações com nações cuja mão de obra é escrava Para ela interessa agora, claro, manter relações com nações cuja mão de obra é assalariada Escravo não tem salário O trabalhador é assalariado, tem o seu dinheiro que ele pode adquirir as mercadorias E qual o interesse da Inglaterra agora? Vender, vender, vender Produzir, produzir, produzir Muito bem, a Inglaterra, ela irá proibir o tráfico pelo Atlântico Isso no início do século XIX Só que mesmo assim continuou, de maneira não clandestina Porque não tinha uma lei ainda no Brasil que proibia esse tráfico A lei que existia é essa lei inglesa A primeira lei que nós teremos no Brasil, no papel mesmo, em 1850 Que é a lei Eusébio de Queiroz A lei Eusébio de Queiroz, ela proibia o tráfico externo Muitos proprietários de escravos até que gostaram dessa lei Como assim gostaram dessa lei? Porque eles estavam endividados com os traficantes E a partir do momento que o tráfico é proibido É claro que essa dívida também deixaria de existir Isso em 1850 Só que aconteceu um fato interessante no Brasil Porque o produto, nesse momento, o grande produto da economia nacional Passa a ser o café aqui no sul do Brasil, sul-sudeste do Brasil Principalmente as fazendas no Vale do Paraíba Nós teremos um tráfico interno no Brasil Açúcar em baixa, norte e nordeste Começa um tráfico interno Ou seja, os cafeicultores começam a comprar escravos Dos senhores lá do norte e nordeste Então, nós temos aqui no estado de São Paulo Principalmente no Vale do Paraíba Mão de obra escrava Logo em seguida, em 1871 Nós temos uma outra lei Que é a lei do ventre livre Essa lei do ventre livre falava que a partir de então Todos os escravos que nascessem a partir de então estariam livres Só que tinha uma regrinha para isso A partir dos oito anos de idade O proprietário desse escravo Ele poderia optar por receber uma indenização do estado Ou também Esse garoto, garota Teria que trabalhar dos oito anos aos vinte e um anos Para pagar essa liberdade Se você for pegar, fazendo o cálculo do nascimento Até os vinte e um anos Chegaria pós-lei-aura Então, poucos Se seguindo a lei certinho Poucos conquistaram a liberdade através dessa lei A lei do ventre livre Logo em seguida, nós temos uma outra lei A lei dos sexagenários De 1850 Essa lei falava o seguinte Que a partir de então Todos os escravos Acima Acima dos sessenta anos Estariam livres Numa época em que A expectativa de vida no Brasil Era muito, muito baixa Ou seja A partir dos sessenta anos Este escravo estaria livre Tinha um detalhe na lei também Que ele poderia Adquirir com uma indenização Essa liberdade A partir dos sessenta e cinco anos Sendo que trabalharia Até os sessenta e cinco anos Para o senhor Mas é uma lei cruel Na verdade O senhor estava Se libertando Dessa Dessa pessoa Que não era tão Produtiva Neste momento Lembrando que nós tivemos Grandes nomes Tanto da Eu posso citar Castro Alves Choque Nabuco José do Patrocínio Grandes nomes da política Também da Da cultura brasileira Escritores que eram Abolicionistas Que também lutaram Em relação A abolição da escravo e tal Finalmente nós Tivemos Em mil eitocentos e oitenta e oito A lei áurea A lei áurea Assinada pela princesa Isabel Mil eitocentos e oitenta e oito Essa lei foi assinada Pela princesa Porque o pai dela O Dom Pedro II Estava afastado E ela estava Como regente do Brasil Olha Uma mulher governando o Brasil Tivemos lá no passado Também a dona Leopoldina No processo de dependência Do Brasil E depois Recentemente A presidente Dilma Rousseff Então mulheres aí Grandes mulheres Da história do Brasil Sem entrar na questão Política De preferência Isso aqui é uma aula De história Ok Então essa lei áurea Assinada No dia treze de maio De mil oitocentos e oitenta e oito Libertava Os Negros Escravos Só lembrando que o Brasil Foi o último País Do ocidente A acabar com a escravidão E mais um detalhe O trabalho escravo Era tão ligado A economia De todo o império O império brasileiro De mil oitocentos e vinte e dois Até mil oitocentos e oitenta e nove Tanto é que Um ano e pouco depois Em novembro 15 de novembro de mil oitocentos e oitenta e nove Nós temos A proclamação da república O início da república No Brasil Só um detalhe Vários cafeicultores Ali do vale do Do Paraíba Alguns até Do vale do Ribeira Eles Acabaram Apoiando Os republicanos Justamente por causa Da Da lei áurea Aí vem um novo Contexto Da história Do Brasil Que vem até os dias atuais O Brasil república E a luta Dos negros Continua Durante toda A história E eu volto naquela frase Para encerrar Esse meu vídeo Aquela frase Do Joaquim Nabu A escravidão Permanecerá Por muito tempo Como a característica Nacional Do Brasil Abraços As fraternas Fiquem em paz E eu volto naquela frase